Diário de Santa Faustina, parágrafos 806 e 807 Nesse mesmo dia vi um certo sacerdote que era envolvido por um brilho que descia da Virgem Santíssima Certamente essa alma ama a Imaculada Uma estranha saudade toma conta da minha alma Admiro-me que essa saudade não separe a alma do corpo Desejo a Deus, desejo mergulhar nele Compreendo que estou num terrível exílio E com todo o vigor da minha alma almejo por Deus Ó habitantes da minha pátria, lembrai-vos da exilada Quando cairão os véus também para mim Ainda que eu veja e sinta como é fino o véu que me separa do Senhor Desejo contemplá-lo face a face Porém tudo seja segundo a vossa vontade Jesus, eu confio em vós Santa Faustina, rogai por nós Em toda plenitude Quando caiu o véu Onde que caiu o viu Onde que caiu o viu